Imagina o poder que a gente não tem de influenciar a formação da molécula dentro do nosso corpo. E o nosso corpo não é suportado para viver um estado de guerra permanente. Esse experimento aqui do Dr. Masaru Emoto, ele pegou uma molécula de água e foi congelar essa molécula de água, ele filmou o congelamento dela. Só que enquanto ele fazia isso, ele jogava energias positivas e negativas. Em algumas, ó, Sinfonia de Mozart, John Lennon, Imagine, Amor, Fuji Hara Before Prayer, o vulcão, a área poluída lá no Japão, ó como é que ficou estranha a molécula. A hora que ele fez uma oração em cima da molécula, ó como é que ela ficou perfeita de volta. Moléculas negativas com energia negativa, vou te matar. Obrigado, paz. Então, a influência da oração, a influência da música, da energia positiva, ela teve uma influência no formato geométrico da formação do cristal de água. E vejam só, no nosso corpo, entre 50% e 70% dele, tudo é formado de água. Então, se a gente tem uma influência do nosso pensamento em poucos minutos, em uma formação de uma molécula exterior ao nosso corpo, imagina o poder que a gente não tem de influenciar a formação da molécula dentro do nosso corpo. Tem um outro estudo agora recente que eu peguei também, que ele é fantástico, que ele mostra o poder, eles pegaram 70 idosos e colocaram num retiro, num final de semana. E esses idosos aí, entre 70 e 80 anos. Só que eles colocaram durante esse retiro, vários estímulos dos anos 50, quando eles tinham 20, 30 anos. Então, nesses estímulos, o que eles tinham? Era só revista nos anos 50, música, comida, notícia na televisão, os carros. Eles ambientaram todo o ambiente para que eles se sentissem nos anos 50, 60. Eles observaram, ao final desses três dias, uma diminuição na artrite deles, um aumento de até 3 centímetros na ereção da coluna, uma melhora em todos os indicadores de saúde deles. Eles passaram a jogar futebol, vários desses senhores, que estavam andando encurvados, se sentindo mal. Por quê? Porque a mente deles fez eles pensarem e voltarem a pensar no que eles eram nos anos 50, 60. Na hora que o Flávio ainda começou a frase dele hoje, apesar da gente ser 40 a mais, chego na sexta meio cansado, gente, não existe isso. Se você não aceitar isso na sua mente, você não vai viver isso. A gente vive o que a gente cria, a nossa realidade interna. Então o nosso corpo, ele tem dois tipos de setup básico. Um tipo é o setup de defesa, de vida, de sobrevivência, setup de guerra. O outro é o setup de criação. Então a gente tem esses dois setups básicos, dois extremos. Existe um in-between. Mas nesses dois extremos, o que vocês pegam? Imagina um país em guerra. Se um país está em guerra, se você chegar lá no país e falar Oh, presidente, eu quero fazer um teatro novo. Eu quero construir novas escolas. Eu quero investir na jardinagem. Vocês acham que o presidente vai aceitar esse tipo de coisa num país em guerra? Não vai. Por quê? Porque o foco é a defesa. Quando tem defesa, não tem crescimento. O nosso corpo é da mesma maneira. O que tem acontecido nas nossas vidas? Nós estamos vivendo um estado de guerra permanente no nosso corpo. A gente acorda bombardeado por inputs externos, bombardeados por ansiedades. É política, é economia, é AI, é relacionamento, é empresa, é cliente. É tudo nos bombardeando, ativa o nosso sistema alímico, nossa amígdala. A amígdala produz todos os hormônios para te deixar preparado para a guerra. Só que essa guerra não vem. Essa guerra não vence. Essa guerra é permanente. E o nosso corpo não é suportado para viver um estado de guerra permanente. Se a gente fica o dia inteiro assim, O que acontece? Ansiedade, burnout, TDAH, desconexão, depressão. Todas essas síndromes que estão acarretando todo mundo. Por quê? Porque você está em constante estado de guerra. Um animal que está pastando ali, vê um predador atacar ele, a hora que ele vê, ele toma aquele susto, produz adrenalina, oxitocina, corre, foge. Depois que ele foge, ele está ali pastando, tranquilo, ele não fica lembrando daquilo o dia inteiro. A gente fica. A gente fica acumulando isso tudo e produzindo isso no nosso corpo. E a gente vai levando o nosso corpo, por essa energia mental e por esse controle ou descontrole da nossa produção hormonal, a esses estados gravíssimos mentais. E isso acarreta má formação genética nas células. Você começa a alterar suas células. Você começa a criar doenças. Doenças de pele, câncer, estômago, intestino. Tudo o que vocês imaginarem. Vocês começam a criar essa má formação dentro de vocês. Então percebam, gente, que tudo o que a gente vem vendo aqui são ferramentas para a gente aprender a controlar a nossa mente. A hora que a gente começa a controlar a nossa mente, eu divido a calma da mente em duas grandes frentes. Umas são as ferramentas para a gente aprender a controlar a nossa mente. Isso é feito através da meditação. Isso é feito através da persistência, da resiliência, do treino. E o outro é uma filosofia de vida que nos auxilia a nos guiar ao longo das nossas vidas. Que é o estoicismo com outras coisas que eu trago aqui na calma da mente. Mas controlar a mente é base fundamental disso tudo. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente. Onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento dentro do nosso interior, dentro da nossa consciência. Como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea. Os meus 800 episódios, eu selecionei aqui, é 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia. E aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas. E em cada semana, a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas, com um QR Code para cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, você pode entrar em leocimãoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.